É, e o Grêmio fez um vexame na arena ontem. Olá, muito boa noite, eu sou o Yuri de Oliveira, esse aqui é o Plantão Esportivo, aqui no seu Boa Noite Cidade, onde a gente traz informações atualizadas aí do mercado e do mundo da bola pra você. Começando falando então do Grêmio, como eu já falei no início, jogando em casa na noite desta quarta-feira 25, o Grêmio perdeu para o Flamengo por 4x0 no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com esse resultado, o Tricolor tem agora o difícil desafio aí de bater o rubro negro por 5 gols de diferença na partida de volta, marcada aí para o dia 15 de setembro no Estádio Maracanã. Se conseguir uma diferença de 4 gols fora de casa, a classificação será definida nos pênaltis e vale lembrar que não existe gol qualificado na briga pela classificação. Mesmo com um jogador a mais, durante boa parte do confronto, o lateral direito Isla foi expulso no fim do primeiro tempo, o Grêmio foi massacrado pelo Flamengo depois dos 45 minutos iniciais. Os gols aí da vitória foram marcados por Bruno Viana, Mikael, Rodinei e Vitinho, todos no segundo tempo. O Imortal ainda perdeu Wanderson por expulsão na apagar das luzes. Ele desfalca a equipe de Filipão para a partida de volta. Também no próximo sábado, o Grêmio recebe o Corinthians na Arena às 21h. O Flamengo enfrenta o Santos na Vila Belmiro às 19h. Os dois jogos são válidos pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor precisa deixar a pesada derrota para trás para lutar no Campeonato Brasileiro pela sobrevivência. O time ainda se encontra na zona de rebaixamento da tabela com 16 pontos, mas uma vitória será o suficiente para sair do sufoco, passando à frente do Bahia e do Fluminense, que estão com 18 pontos. A equipa baiana tem um jogo a mais na competição. Também falando do Internacional, mais especificamente de Thiago Galhardo, nesta terça-feira, Thiago Galhardo anunciou através de suas redes sociais sua despedida do Inter. Já na Espanha, o jogador está acertado com o Celta de Vigo, atual clube do ex-técnico colorado Eduardo Kulde. Nas mãos do argentino, Galhardo teve seu melhor desempenho na carreira, sendo responsável por 30 participações diretas em 39 jogos no comando do treinador. O atacante ficará por empréstimo até a metade de 2022, quando termina a temporada europeia 2021-2022, com o passo fixado em 10 milhões de reais. O clube espanhol poderá exercer seu direito de compra ao fim do vínculo. Também vamos falar do Lagoa Futsal. Lagoa Futsal segue seus preparativos para o jogo de sábado. Lagoa Futsal joga contra o uruguaianense sábado, às 20h, lá em Uruguaiana. E você, é claro, confere todos os detalhes pelos canais do Unidos pela Mesma Paixão. Beleza? Essas são as informações do esporte de hoje. A gente promete voltar amanhã trazendo informações atualizadas para você. Uma boa noite a todos e até lá.